Oi gente, o vídeo que vocês vão assistir agora é o vídeo que conta um pouco da história do maestro Gomes Cadim Gomes Cadim foi um maestro que fez, que compôs o hino da cidade de Peruíbe esse hino tão bonito que vocês cantaram na escola, que algumas escolas ainda, até hoje, ainda cantam o hino ele foi um jornalista, ele foi político, ele também teve algumas obras reconhecidas que ele participou da construção dessas obras, que ele participou da arquitetura dessas obras ele era brasileiro, mas ele era filho de português então agora vocês vão ver um pouquinho da história de Gomes Cadim Augusto Gomes Cadim foi jornalista, arquiteto e ele também ajudou a construir algumas estruturas tão lindas que a gente tem em São Paulo como o Teatro Municipal de São Paulo, a Escola Belas Artes, ele também fez parte da Academia de Leiras ele também ajudou, e ele até ganhou uma escola com o nome dele então agora com vocês, o hino da cidade de Peruíbe Pedro Ibi, Pedro Ibi, Pedro Ibi, Pedro Ibi Pedro Ibi, Pedro Ibi, Pedro Ibi, Pedro Ibi, orgulho e grandeza do Brasil verde mar, praia empolgante, secada só de flores e jardim tem a guarda na muralha dos gigantes, o imponente mar, gestoso Itatis com os céus de mar e azul, coberto de estrelas mutilantes e beijada no Brasil de norte a sul esse herói com os trapos bandeirantes na história lindada do passado o seu nome viverá em glórias mil com o espelho ficará perpetuado no coração Deus filhoso do Brasil no coração Deus filhoso do Brasil lembram o espelho ficará holder eu quero ser ia